Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal e esse vídeo é a continuação do nosso último vlog, visitando o Santuário da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, que é a Padroeira de Minas Gerais. Esse lugar incrível de beleza ímpar fica a 48 quilômetros da capital mineira, que é Belo Horizonte, e fica a 16 quilômetros de Caeté. Gente, esse lugar tem 1.746 metros de altitude, tem uma vista panorâmica de 360 graus. É um lugar que quem estiver passando por Minas Gerais vale muito a pena conhecer. Vou mostrar mais um pouquinho da beleza desse lugar incrível e fiquem aí com as imagens. oi 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 o o o Se inscreva no canal 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 E uma curiosidade muito interessante É que a Basílica da Nossa Senhora da Piedade É atualmente a menor basílica existente Em todo o mundo Olha só que coisa interessante O templo dedicado à Nossa Senhora da Piedade Começou a ser construído em 1767 E teve sua imagem esculpida Por um jovem de ouro preto E que anos depois seria reconhecido Como mestre barroco ou aleijadinho E aí 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 E aí